Olá, internautas daqui, tudo bom? Estamos aqui com Maria Paula, no cartão postal do Rio, né? Aqui é o Penhasco, Dois Irmãos, não é isso? Isso, aqui é um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. A gente tem esse visual com a praia do Leblon e de Ipanema aqui ao fundo. E temos aqui atrás, onde vocês não estão vendo, aquelas duas pedras lindas que são os Dois Irmãos. Por isso que chama Penhasco, Dois Irmãos. Maria Paula vai voltar agora no ar com Malhação, mas passou muito tempo na MTV, né Maria Paula? Isso, eu vim de MTV, sou totalmente ligada em música. Minha vida, aliás, a maquiadora que o diga, ela chegou lá em casa e eu, não, peraí, antes de começar a maquiar, vamos botar uma Amy Winehouse pra todo mundo já começar o dia punk. Então vamos falar de popstars. O que você acha da Amy Winehouse, que você escutou hoje de manhã? Amo, 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 amo. Eu acho que foi um dos maiores talentos do século, uma mulher incrível. Aquelas músicas lindas que ela própria compunha e um talento, um furacão no palco, uma maravilha que foi estragada e destruída pela droga e pelo álcool. Então é super triste, assim, a história dela e a forma com que ela morreu e tudo, mas é uma crônica de uma morte anunciada, né? Esse tipo de megastar, que era Jimi Hendrix, que era James Joplin, a gente tem um monte de... Jim Morrison, tem um monte de exemplos, né, de pessoas realmente muito carismáticas, talentosas, criativas e que em algum momento perderam a mão ali da droga e acabaram se destruindo. É triste, mas ela é maravilhosa. Mick Jagger. Muito bom, muito uau, delícia, delícia. Cláudia Leite. Mega deusa, maravilhosa. Eu fiz o festival de verão esse ano. Quando desceu, aquela mulher, aquele avião, né, ela é um avião, é uma mulher linda, incrível. E cada um no seu estilo, né? A gente estava na Bahia, era festival de verão, aquele público enorme. Quando a mulher entrou, o negócio sacudiu num grau, eu fiquei arrepiada, foi muito bacana. Madonna. Ah, cara, a Madonna é outra deusa maravilhosa e Madonna já tem essa coisa mais de atitude, né? Cheia de atitude, pega aqueles garotões lindos, eu adoro. Eu gosto muito da Madonna, mas dos namorados dela eu gosto ainda mais. Tiaguinho, que era o deus alta samba. Ai, lindo, tudo de bom. Tiaguinho fofo e swingado e cheio de malandragem. Muito bom, muito bom. Reginaldo Rossi. Ai, aí forçou a barra, né? Aí também, olha que eu estava super bem humorada, dando 10 para todo mundo. Reginaldo Rossi só depois de muita cachaça, porque aí a gente entra naquele clima, mas normalmente, em sã consciência, eu não ligo de jeito nenhum na minha casa, não. Seu Jorge. É o melhor do mundo. Do mundo! Não é o melhor artista do Brasil, esse é o melhor artista do mundo. É o cara mais completo, o cara compõe, o cara canta pra caramba, o cara é realmente uma coisa, uma presença de palco incrível. E é um exemplo de superação, um cara que teve uma vida difícil pra caramba. Eu conheço, acompanho o trabalho dele. Eu fiz o clipe do Farofa Carioca. Primeiro, primórdio. Seu Jorge era um moleque, ninguém conhecia. E a gente já era amigo ali do Posto 9, que a gente fazia uma farofa terças-feiras à tarde, no verão. Você lembra disso? Lembro. Pô, era sensacional. Década de 90. Década de 90. No meio da praia, todo mundo, três da tarde ali, já começava a chegar a galera com a percussão, o Seu Jorge chegava com a viola, e a gente ficava até de noitão, fazendo muita música boa, e, pô, se divertindo, tomando uma cervejinha e outras cocitas mais. Gabi Amarantos. Ah, então. Essa galera do Brega eu acho mais difícil de encarar, assim. Eu acho que tem o público e eu respeito. Eu respeito todo mundo. Eu acho que quem tá aí fazendo sucesso não é à toa. Tem um trabalho por trás, tem uma relação e merece o espaço que tem. Mas não faz a minha cabeça. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, maravilhosa. Agora, então, de dona do Bataclan? Que delícia! Pô, artista completa, multimídia, você bota a mulher no palco, ela arrasa, você bota a mulher na tela, ela arrasa. Sou muito fã de Ivete. E, além de tudo, ainda é um alto astral, uma fofa, que trata todo mundo bem, que não tem um pingo de, sabe, de estrelismo, de afetação. Imagina, uma estrela desse tamanho que ela é, que é uma mega estrela, sem afetação, pô, essa daí eu tiro o chapéu. Lady Gaga. Ah, olha, eu gosto muito, mas os meus filhos gostam mais ainda do Felipe, de três anos, todo dia de manhã. Mamãe, eu quero Lady Gaga, mamãe. Ai, Felipe, não, por favor, paparazzi, mamãe. Tá bom, vamos, vamos de Lady Gaga, eles amam. Eu também gosto muito, mas, principalmente, Lady Gaga e Katy Perry. Katy Perry é da Maria Luísa, de oito, e Lady Gaga é do Felipe, de três. Roberto Carlos. Rei, maravilhoso. Outro dia eu fui no show, no navio. Gente, eu me emocionei tanto, eu fiquei tão encantada. Que pessoa incrível e que história, né? E que, nossa, que obra que o cara tem. Muito bacana. E agora vamos curtir Maria Paula na Malhação. Yes! Agora prepare-se, porque é uma nova fase, completamente diferente do que todo mundo está acostumado, inclusive eu. Vou ter que ver como é que eu vou fazer ali pra me encaixar, porque realmente, muita novidade. O que é ótimo, né? Só com 20 anos de carreira, ainda está com esse frescor de chegar numa novidade, é uma delícia. Boa sorte, Maria Paula. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Quem online? Obrigada. 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 Obrigado.